A morte é uma grande humilhação, Edna. A experiência de vida e a experiência profissional se confundem em Juca de Oliveira. Ele está em São Paulo com Happy Hour, um texto solo com a força de um ator histórico. Se você gosta do banhinho, papinha, viu? O bebê não quer papinha. A única coisa que o bebê quer é uma UTI para ser recuperado banho. Um artista que não é lá muito chegado ao passado. Para ele, o que vale é o aqui, o agora. Porque olhando as reportagens, vi que você, quando dá entrevistas e é perguntado sobre o passado, costuma dizer que não gosta muito de ficar celebrando o passado, que o importante é daqui para frente. É isso mesmo, Juca? É isso mesmo. Eu acho que a morte é a quantidade de passado que você tem dentro de você. Quando você começa a recordar, você está morrendo, né? Entendi. E o Bob, agora escreveu um livro sobre memórias, e ele fala muito do passado. E eu falo, meu Deus do céu, eu não concordo, não. Eu acho que o que passou, passou. Não, lembra em 1960... Eu não tenho muito prazer em voltar para trás, sabe? Há coisas muito engraçadas que aconteceram, já de arena, escola de dramática, tudo. Mas, para você fazer um uso de alguns artigos, de alguns projetos de peças em torno, mas não de ficar... Não, aquela personagem que eu fiz, eu acho um pouco... Por quê? Porque, na verdade, se você fica sentado e fica falando do passado, você está morrendo. Eu falemos do agora, estou com o programa na mão? Aqui, Marcelinho. Happy Hour. Juca, eu ouvi também em entrevistas suas, que o Jô falou para não chamar de monólogo. É. Que é um espetáculo solo. Na sua cabeça, qual é a diferença entre uma coisa e outra? A diferença do monólogo e espetáculo solo, aliás, tem um sentido que o Jô diz. Porque o monólogo é o espetáculo de uma pessoa só, mas de uma personagem que você tivesse construído ou você tivesse apanhado de alguma peça, né? O idiota do Dostoiores, que se faz uma adaptação e faz um monólogo sobre... Ou o Corpo a Corpo, o monólogo que eu fiz em 72, direção do Antunes, do Duvaldo Viana Filho. Era uma personagem só em cena, monólogo. O espetáculo solo, não. O espetáculo solo, você não está fazendo nenhuma personagem. Você está fazendo você mesmo e você criou também os textos, né? O espetáculo solo é sempre da pessoa que fala sobre a sua experiência própria através de uma reflexão pessoal. Entendi. E o texto vem do que exatamente? Experiências suas, temas que você quer abordar, é uma compilação de ideias... O que aconteceu foi o seguinte, que um belo dia, pensando para quem que eu estaria escrevendo, eu me dei conta que eu passei muito tempo na companhia do espectador. Talvez em 50 anos eu tivesse passado mais tempo na companhia do espectador do que com a minha própria família. E apesar disso, eu me dei conta que nunca tinha tido um papo com o espectador. Eu nunca tinha conversado pessoalmente com ele. Não através das peças que eu escrevi, o personagem que eu representei, que são dezenas. Mas um papo, dizer coisas que normalmente eu digo no Rap Al, na companhia de amigos, batendo papo. Essas idiotices que vêm à sua cabeça. Mas repartir um pouco o espectador, que faz parte da minha vida, que é um pouco a minha vida. Não é exagero. É porque o público é a razão de ser do ator, o oxigênio, a sua vida, né? E eu falei, bom, vou falar um pouco sobre isso. E um belo dia, conversando com o Jô a respeito de um ou dois desses textos, ele falou, vamos dar uma lida nesses textos. E o Jô tem uma espécie de espaço cultural na casa dele, lindíssimo, onde fazemos leituras e também ensaios. As Fafas com Descrupulos, a peça que eu fiz com a Bibi Ferreira, que continua em cartaz, aliás, eu não estou na peça, mas ela continua em cartaz. Foi dirigido na casa do Jô. E lá fizemos uma leitura com amigos, que sempre reunimos a Delayde, o Caruso, a Jandira, a Irene Ravache, enfim, essas pessoas bem amigas. Fizeram um happy hour lá. Fizemos um happy hour, tomamos um drink, nos embriagamos um pouco, fomos softs. Sim. E a reação foi boa, o Jô falou, vamos montar, quer dizer que é a responsabilidade do Jô. Eu tinha muito medo, porque é muito difícil você falar as suas próprias asnices, né, não tem nenhum problema quando você está num happy hour, você está num botequim, batendo papo, uma roda de amigos, na fazenda, tomando uma pinga, comendo lambari frito, aí você... Mas abrir o pano e você ficar falando as suas coisas, inicialmente foi um impacto muito forte, depois acabei me acostumando, comendo claro e gostando. O teatro você pode fazer em qualquer lugar, você não precisa de nada. Você não precisa nem de texto, nem de teatro, nem de luz, não precisa de nada. A única coisa que você precisa para fazer o teatro é o ator e o público. Juca tem muitos amigos e convive com nomes do primeiro time do teatro. Ele já viveu muitas histórias de bastidores e aproveitou para conhecer melhor alguns diretores, entre eles, Jô Soares. Essa não dá para esquecer. Como é trabalhar com o Jô no teatro? Teve um episódio tão interessante nas Favas com os escrúpulos, que aconteceu o seguinte, a Bibi Ferreira pegou o Jô Soares e disse que a única pessoa em quem ela confiava para dirigir aquela peça era o Jô Soares. E o Jô aceitou e foi maravilhoso. Durante os ensaios, a Bibi é um gênio, a Bibi é absolutamente fora de padrão. Eu considero a Bibi a grande estrela desse século no Brasil. Aí chegou um certo momento que a Bibi estava fazendo alguma coisa e aí o Jô falou assim, Bibi, vem cá, aquela cena que você... Ela falou uma cena até comigo. Você fazia de uma forma jocosa, você gozava ele, você brincava, você ridicularizava. Aqui você começou a fazer um pouco séria, não, volta a fazer, aquele tom é que é bom. Ela falou assim, não, sabe o que é, Jô? É o seguinte, eu sou uma atriz muito contida, estudei na Radha, na Royal Aramag School, né? Eu estudei em Londres e tudo. Na Radha, né? Sim. E eu sou muito contida, então eu acho que não, eu não devo avançar esse ponto da ironia, nem. Ele falou, não, tudo bem, Jô, não tem problema nenhum. Ele estava assim aqui em cima. É. Tudo bem, não tem problema nenhum. Então, a gente faz o seguinte, você ligou para mim, disse que eu era absurdamente importante e que a única pessoa em quem você confiava para dirigir o espetáculo era eu. Agora estou vendo que não é bem assim, então ficamos dessa forma, você continua. Eu quero que você vá muito bem nos seus ensaios, tudo. Tchau, tu me dê, obrigado. Não, Jô, Jô, não, não, peraí, peraí, não é assim. Fez essa cena toda. Agora, o problema não é esse, sabe qual é o problema? É. O problema é que quando ele arrumou aquela maleta, aquela pasta, ele fechou aquela pasta e botou a peça e outras anotações que ele tinha feito dentro daquela pasta e a fechou e levantou, eu, claro, o ator está vendo o outro, né? Eu olhei e vi. É verdade. Ele não está brincando. Não, não, ele estava indo embora. Ele estava indo embora e se ele fosse, ele não voltaria. E era um problema, porque não, o que que ia fazer naquele momento? Arrumar um outro diretor? A sorte é que a Bibi também é uma mulher muito sensível. Não, 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 pelaí, pelaí. Volta, volta. Esse é o Jô. Agora, pergunta de leigo, de curiosidade genuína. Num espetáculo solo que você escreveu, com experiências tuas, não é esquisito ter alguém de fora te dizendo como fazer o que você escreveu? Ao contrário, pelo contrário. A grande dificuldade é você fazer coisas suas. Quando você escreve e você representa a sua própria personagem, é um erro você acreditar que você está num terreno amigo, num terreno conhecido. É mentira. Você, como ator, você parte do microcosmo, que são aquelas...